Música Governo Liruz e Ministério do Comércio e Indústria em Coraza, Timaruangotu, ato promove produto local. E a domingo semana, Governo Liruz e Ministério do Comércio e Indústria e a domingo semana, Governo Liruz e Ministério do Comércio e Indústria e a domingo semana. E a domingo, Ministro Comércio e Indústria em Coraza, Timaruangotu, ato promove um setor privado e a empresa que está a domingo, desde ombro de jangelo do Brasil, tem o mercado. A domingo, o produto é a domingo, é a domingo. É o valor potencial que é a domingo, que é a domingo, que é a domingo, que é a domingo, que é a domingo. Isso é o nosso poder. Isso é o nosso poder. E o nosso poder é o nosso poder. Então, para a gente, você não sabe como a produção, você não sabe como o consumidor, você não sabe como o consumidor. Além disso, você pode dizer que esse produto é o nosso espírito nacional. E a gente tem que ter um produto. Isso é o nosso produto. Isso significa que o que a gente se elevou. O que a gente se arrega. E a força é a economia, a força é a capacidade de compra. Ternino Pereira, a diversificação da economia Rai Llan, Timorão Jouto tem que sosa no consumo de produtos locais para o município. Nós temos que ter uma organização, que nós temos o espírito do nacionalismo, que nós consumamos produtos rascos. Nós temos que encorajar a partir Timorão Jouto, que nós temos produtos potenciais, produtos artesanatos, produtos diretamente na industria que existe. Nós temos que ter uma organização de Timorão Jouto, e temos que ter um produto culinário que está fazendo, que nós temos que ter uma organização em Timorão, que estão no seu local, que são a gratividade, que são talento, que moram no local. Isso se desenvolve. Nós temos que ter um produto que está aprendido, que é muito orgulho e promovendo. Nós temos esperança, que é a atividade que está, e o município todo inclui Rayoa.